o Padre Pio nunca erra dizer isso é quase banal né depois de tantos vídeos que nós já assistimos Olá amigos e amigas associações já filho meu nome é daí o tio se esse é o programa Padre Pio é como eu disse para vocês lá no vídeo da manhã nós estamos vamos falar hoje sobre alguns fatos do Padre Pio de previsões dele coisas que deram certo e tudo mais vamos então não deixe dar seu like e não deixe de compartilhar você que tá entrando agora não deixe de se inscrever não deixe de compartilhar esse esse vídeo outro vídeo qualquer que aí você estará não só você se colocando dentro das intenções da missa da próxima missa da próxima quinta-feira ou também incluindo todos os amigos com quem você compartilhar bom incluindo as intenções deles e tudo mais bom Padre Pio nunca erra e aqui vem um uma coisa fantástica do Padre Marcelino e a Zanzaniro que ele vai estar dizendo dizendo que mesmo no convívio do dia a dia do Padre Pio etc queria conversar com as pessoas mas coisas assim banais digamos assim ele a não deixava de fazer algumas previsões e tem um caso que começa aqui com um filho espiritual dele que era muito medroso na e que vivia é mas que ele viu todas as previsões serem cumpridas nós também somos medrosos lá então nós podemos confiar no Padre Pio e pedir para ele que ele também ele vai poder fazer previsões para nós mas através dos conselhos do Padre Pio.com.br ele nos dá muitas previsões e muitos conselhos vocês sabem disso bom vamos lá vou contar a coisa do Padre a história do Padre é o Padre Marcelino que conta mas ele fala do Padre Jean-Baptiste Lomonaco que foi filho espiritual do Padre Pio e que nos ofereceu algumas anotações que ele colocou no papel logo após os encontros tidos com o Padre que o conforta sobre seu futuro olha o que que aconteceu então escreve aqui no dia 26 de abril de 1939 no coro do convento eram 1440 eu digo ao Padre Pio o céu está coberto espero que não haja relâmpagos de trovoadas eu tenho medo o Padre Pio respondeu você não deve ter medo dos relâmpagos porque você nunca vai morrer fulminado claro é só raio enquanto isso decimos para o jardim chegando lá vem ao nosso encontro um grande cachorro o Padre Pio me protege dizendo fica atrás de mim dos relâmpagos você não deve ter medo mas dele sim no dia 3 de março de 1940 18 e 30 contei ao Padre Pio medo que senti no terremoto de 15 de janeiro em Palermo acho que ele tinha uma certa tendência para ter paura de tudo né mas vamos lá bom então ele ficou com medo do terremoto de 1940 em Palermo o Padre Pio disse fica tranquilo você não vai morrer sobre as ruínas em 4 de março de 1940 no dia seguinte né as 11 45 eu disse ao santo tenho que viajar para os Estados Unidos peço ao senhor que reze por mim não quero acabar com o Jonas no ventre da baleia o padre respondeu não tema você não vai morrer afogado e é no dia 9 de julho de 1962 eu falei com o Padre Pio em São Giovanni Rotondo é não disse ao Padre Pio olha para o São Giovanni Rotondo eu celebrei uma das minhas minhas primeiras missas em 1937 e aqui quero celebrar meus 25 anos de sacerdócio bom que você falou ele resolve 37 tá falando disso em 62 é bom o pai respondeu muito bem eu assistirei sua missa após a uma celebração feita poucos dias depois no dia 12 do mesmo mês o Padre Pio congratulando-se com um festejado disse então pode reservar a igreja para os 50 anos de sacerdócio e sacerdócio eu não estarei aqui mas você sim interessante vocês vão ver que coisa impressionante tudo que vai acontecer daqui a pouco a palavra do Padre a palavra do Padre estabelece uma data a ser atendida 12 de julho de 1987 portanto Padre Pio não não estava lá mesmo ele morreu no dia 23 de setembro de 1968 mas em dezembro de 69 após sete anos dessa conversa que ele teve com o Padre Pio né é o Padre Jean-Louis Jean Batista só sofreu um infarte quer dizer logo depois da morte do Padre Pio sofreu um infarte o Padre Pio falou eu não vou estar na sua missa mas você vai mas o Padre de repente teve um infarte e agora bom porém foi somente um acidente de percurso porque após uma ótima recuperação sacerdote voltou a trabalhar em pleno ritmo na videira do senhor mas quando chegou ano jubilar ou seja quando chegou ano que vai completar os 50 anos sacerdócio nos primeiros dias de janeiro de 87 a saúde do Padre Jean Batista sofre uma forte queda a pressão tem valores preocupantes tanto que o cardiologista prescreve descanso absoluto além de outros medicamentos e uma dieta especial e o bom sacerdote que há meses não sai da cama de casa pensa mais em preparar-se para o encontro com Deus do que nos seus 50 anos de sacerdócio a primavera porém o reanima muito no dia 26 de abril de 1987 sua cidade natal de Casteldacchia Palermo é inaugurado na sua cidade é inaugurado o monumento ao Padre Pio então no dia 26 de abril de 1987 o Padre Jean Batista não podia deixar de homenagear pessoalmente seu pai espiritual está quase sem forças mas tinha que conseguir e eu Padre Marcelino que é quem escreve isso que vinha de São Giovanni Rotondo para essa ocasião encontro ao meu lado na celebração da missa e após a cerimônia ouço com alegria falar a respeito do santo capuchinho e conta-me muitos detalhes sobre seus encontros com santo conta-me do fato de reservar a missa em São Giovanni Rotondo para os seus 50 anos de sacerdócio pode que tinha dito porém ele conclui com amargura não não creio que poderei não creio que poderia satisfazer esse desejo do Padre Pio e meu Julho está prestes a chegar minhas forças estão acabando a viagem é longa distância de 788 quilômetros e meio aproximadamente oito horas de viagem e um terreno difícil de dar e eu ouço o Padre João Batista fraternalmente e no fim eu digo fique tranquilo caro Padre o senhor com certeza irá celebrar seus 50 anos de sacerdócio em São Giovanni Rotondo se como o senhor me diz o Padre Pio pediu o Padre Pio três vezes o convidou pode ter certeza e eu também presenciarei sua festa a jubilar que eu só bota morrendo mas o Padre Pio discussão vai celebrar a missa lá e vai completar os 50 de sacerdócio lá então vai acontecer o pai é Marcelino tinha uma experiência de sobra tinha convivido com o Padre Pio ele sabia que o Padre Pio não errava não ia ser essa foi o primeiro erro do Padre Pio bom a aos 12 de julho de 1987 Padre João Batista estava em São Giovanni Rotondo para festejar o seu jubileu sacerdotal e eu estava junto ao altar como tinha prometido em Casteldáquia e esse filho espiritual do Padre ativo e zeloso sacerdote conclui serenamente sua vida terrena olha só quando é que ele morreu ele tava que ele tava morrendo em sete pode pedir dança vai ser a missão é só ele morreu no dia 28 de março de 1999 quer dizer 22 anos depois na fedeiranda idade de 87 87 anos tendo nascido aos anos 19 de março de 1912 olha só de março dia de São José aí eu sei que dia de São José porque eu nasci um dia antes infelizmente podia ter nascido dia de São José mas não deu certo e essa história aqui é muito bonita porque ela 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 reforça para nós a confiança no Padre Pio né confiança no Padre Pio às vezes a gente fica meio outro dia mesmo estava conversando com a senhora que dizia eu que o Padre Pio não gosta de mim nós acho que foi ontem que nós lemos essa ele não gosta de mim porque não me responde ele não me diz lá não atende a minha graça e o Padre Pio respondeu os conselhos do Padre Pio paciência etc deu um conselho mais ou menos nesse sentido né a gente vê que nós podemos confiar no Padre Pio cegamente se ele nos dá uma moção para seguir um determinado caminho não é uma moção da graça e os outros tem uma graça para seguir aquele caminho nós podemos seguir com confiança ainda que aquele caminho seja difícil olha por exemplo na Regina Fiden nós estamos tendo uma demanda tremenda de gente de fazer um apostolado vários não católicos se convertendo né impressionante e a gente de mãos e pés atadas dependendo de uma ajuda aqui uma ajuda ali mas ela sempre vai aparecendo aos pouquinhos a gente vai conseguindo realizar uma obra que era minúscula de repente ela começa a crescer pode ser que daqui dois três anos eu olho para trás for meu Deus o que que aconteceu aqui é Padre Pio o Padre Pio quer que a gente toca esse apostolado para frente vamos tocar hasta la muerte porque é confiar nele e tocar para frente a mesma coisa eu recomendo para todos vocês a mesma coisa eu recomendo para que vocês que ainda não são filhos protegidos do Padre Pio quanta gente recebe graças enormes sendo filho do Padre Pio não porque ele se inscreve no grupo porque ele faz uma doação ou porque ele vai receber os presentes não 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 é porque o Padre Pio é grato e o Padre Pio recompensa o Padre Pio sabe quem está ajudando quem tá pondo coração naquela ajuda etc tanto que eu digo ajuda espontânea né e outro quem quiser cortar telefone fala olha não quero mais não vai ter não vai ser mais cobrado mas e todas elas elas também são ajudas módicas pequenas mas que permite a todo mundo em algum momento está fazendo algo pelo Padre Pio na verdade meus amigos eu os deixo agora com Ave Maria um por todos todos por um e a benção maravilhosa nosso querido Padre Pio e não esqueçam em agora todos os dias às 20 horas às 20 horas nós temos o boa noite Padre Pio muita gente começou já assistir eu não fiz muita propaganda da coisa que eu queria saber se a gente conseguia tocar mais esse projeto para frente mas parece que ele vai vai se consolidando e cada dia vem um conselho para que a gente já vem no final do dia né ele serve para a a gente pensar como é que vai ser no dia seguinte no dia seguinte meditar sobre aquelas palavras sobre aquelas reflexões tá bom então pessoal até a próxima salva-maria a ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do o vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém e não me dá para da filha hora de respirar da santa que você sim ser o dado de sua e Maria pode ser boa na alta amém